Olá turma, tudo jóia? Vamos para mais uma aulinha no livro de Multicampos na página 173 e 174. Aqui nós temos mais uma curiosidade sobre o capacete dos astronautas. Fala assim, você sabia que dentro do capacete do astronauta há microfones para ele se comunicar e canos que levam oxigênio para ele respirar e até água para ele beber? Legal, não é? Aqui embaixo nós temos esse espaço e vocês vão pegar no livro de apoio, no material de apoio, na página 71. Olha o tamanho do capacete. De quem que é esse capacete? É de vocês, isso. Vocês vão destacar, tá? E brincar com seu amigo, com seu pai, com a sua mãe, tá? E depois que vocês brincar, se divertir, nesse espacinho aqui, vocês vão fazer um desenho de vocês brincando. Combinado? Bem colorido, tá? Virando a página, na página 174, nós temos outra curiosidade. Vou ler para vocês. Exercícios espaciais. Para manter a saúde dos nossos, dos ossos e músculos, os astronautas necessitam de duas a três horas diárias de atividades físicas na academia e na estação. Entre elas, bicicleta e caminhada na esteira. Tá? Aí tem a imagem deles aqui, tá vendo? Fazendo atividade física. Tá bom? Aí o que que vocês vão fazer? Vocês vão brincar, mexer o corpo, tá? Os músculos, tá? Vocês vão brincar de bola. Bola no céu, tá? E aí depois vocês vão desenhar aqui, vocês brincando de bola. Combinado? Então, não esqueça de registrar e manda aqui pra gente. Beijinho. Tchau.